A gente já está acostumado, não dá nem mais para reclamar. A Liga Mundial é uma loucura mesmo, são dois meses direto que a gente joga. Por sorte a gente faz três fins de semana aqui no Brasil, que dá para ficar junto das famílias, junto da torcida, mas não tem jeito, uma hora ou outra a gente viaja. A gente já está acostumado, os dois sabem muito bem como é a vida de jogador de vôlei, então não dá nem para reclamar. Eu acho que a paixão sim, aqueles que comparecem ao ginásio, a gente vê que falta ingresso sempre, independente se é Mineirinho, se é Ibirapuera ou Maracanazinho, a gente fala de 15, 16 mil pessoas por jogo, então é muito bacana essa procura, esse orgulho que as pessoas sentem e nos falam quando a gente bate a foto. Talvez a gente não tenha o mesmo apelo da mídia que o futebol, mas acho que a paixão, o coração das pessoas, acho que é muito parecido. Lógico que é um público também completamente diferente, mas acho que o vôleibol é visto com muito carinho por todo o brasileiro. Música